A cerimônia de entrega do Oscar ocorre no próximo dia 2 de março e boa parte dos filmes que concorrem estão em cartaz aqui na capital. Vamos ver agora o comentário do editor do site Papo de Cinema, Robledo Milani, sobre os destaques da temporada e seus palpites para a premiação. O Oscar leva muito mais outros fatores em consideração do que apenas se o filme é bom ou não. Tem toda a questão de mercado, tem a questão de indústria, tem a questão de se é o momento ou não de determinado ator ou diretor acabar ganhando. E também que a Academia de Artes e Ciências Cinematóricas de Hollywood, que quem vota no Oscar, são cerca de 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas. E tem inclusive brasileiros, tem americanos, tem chineses, tem australianos, muitos americanos. Ou seja, é um corpo votante tão diversificado e tão amplo que às vezes é muito difícil você decidir quem vai ganhar. Às vezes as surpresas podem acontecer sim. E é um dos filmes realmente mais impressionantes, enquanto experiência cinematográfica, um dos mais inovadores. É um filme muito corajoso, um filme com praticamente dois personagens, uma mulher, que é a protagonista o tempo inteiro, a Sandra Bullock. E é um filme feito inteiramente em estúdio, com um ambiente controlado, e realmente causa uma impressão de viagem no espectador muito forte. É um filme muito bonito, muito eficiente, certamente vai ganhar vários Oscars, principalmente nas categorias técnicas, né, som, trilha sonora, efeitos especiais. Provavelmente esse filme vai ser um dos favoritos nesses pontos. E é certo que o Alfonso Cuarón, um diretor mexicano, isso é muito bacana, vai levar o Oscar de melhor direção. Entre os outros sindicatos, eu vou te dizer assim, que tem ali o Trapassa, que também concorre a dez categorias, junto com o Gravidade, não é um dos meus favoritos, é um filme assim que ele me deixou a desejar em vários pontos, e muita gente aponta, e a gente reconhece também uma vontade do diretor, o David Russo, em querer imitar um cineasta já consagrado, que é o Martin Scorsese. Muito do Trapassa nos remete a filmes como Os Bons Companheiros, de 1990, do Scorsese. O gênero que ele ambienta, a sua história, é muito similar àquela. E pra que então votar num que tenta copiar o Scorsese? A gente tem o Scorsese na disputa. Bom, garoto, como você se sente agora? Doze Anos de Escravidão é um filme que também eu não sou muito fã, concorre em nove categorias. Ele tem muita chance de ganhar como atriz coadjuvante, a Lupita Nyong'o, que é uma revelação, ela tá muito bem nesse filme, e também como roteiro adaptado. O filme tá indo muito forte. Indo pro outro lado, em roteiro original, a gente tem o Ela, que é do Spike Jonze, concorre também é a melhor filme. Olá, eu estou aqui. Olá. Olá, eu sou a Samantha. É a história de um cara que se apaixona pelo sistema operacional do celular dele, então é uma história, uma ficção científica romântica. Acho que é um filme que tem boas chances de sair como roteiro. Na categoria de filme estrangeiro, o grande favorito não foi indicado. Essa foi a grande surpresa desse ano, e nem foi um problema do Oscar, porque pra tu concorrer na categoria de filme estrangeiro, tu tem que ser escolhido antes por um colegiado do teu próprio país, e ser representado. E o favorito, que todo mundo tava comentando, era o filme que ganhou a palma de ouro em Cannes, no ano passado, que é o Azul, a cor mais quente, da França, que não foi escolhido pela França. O representante da França é um filme chamado Renoir, mas é um filme que não acabou sendo selecionado, indicado pro Oscar, e é um filme bem aquém, realmente, do Azul, a cor mais quente. O Azul, a cor mais quente não foi também um problema da França, foi um problema dos distribuidores que estrearam o filme na França depois do período hábil pra que a França pudesse escolher. Então é um filme que ainda em 2015, de repente, pode estar sendo indicado. Dos selecionados, o meu favorito é o italiano, o A Grande Beleza, que é um filme realmente muito emocionante. É um filme que é uma homenagem a Fellini, que é um dos recordistas do Oscar de filme estrangeiro, ele ganhou seis estatuetes, se não me engano. Então é um filme muito emocionante, muito memorialista, muito sentimental. Mas por fora concorre também o A Caça, um filme dinamarquês, que é um filme muito forte, é um filme muito perturbador, é um filme que mexe bastante com as pessoas. É um filme dirigido pelo Thomas Wittenberg, que é um dos fundadores, ao lado do Lars von Trier, do Dogma 95, o movimento que teve alguns anos atrás. E ele traz um filme que mexe bastante com as opiniões. As categorias de atuação realmente são as mais esperadas do Oscar, porque são os grandes astros de Hollywood que estão concorrendo, os ídolos mais populares, aqueles que as pessoas reconhecem, e vão ver o filme por causa deles. E esse ano vão ter, é bem provável que ganhem o prêmio de melhor ator e ator coadjuvante, dois atores do filme Clube de Compras Dallas, o que é o Matthew McConaughey e o Jared Leto. São dois atores que nunca haviam sido indicados antes, eles estão na primeira indicação deles, e que já vêm fazendo trabalhos muito positivos, muito elogiados há um bom tempo, então ainda tem um sentimento até de recompensa. Os dois interpretam um filme baseado numa história real, e os dois interpretam personagens que estão morrendo de AIDS, no início dos anos 80. Então eles emagreceram muito, eles se transformaram fisicamente, e o resultado do trabalho que eles mostram é realmente bem impressionante. Na categoria de melhor atriz, a franca favorita, disparado, é a Cate Blanchett, pelo Blue Jasmine, Gould Allen. Ela está muito bem, ela ganhou praticamente todos os prêmios, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o SAG, o Sindicato dos Atores, ganhou o BAFTA, ganhou praticamente todos os principais prêmios. O 12 anos de escravidão tem ganho vários prêmios como melhor filme. Ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Sindicato dos Produtores, ganhou o BAFTA agora. No entanto, o Trapassa ganhou o prêmio no Sindicato dos Atores de Melhor Elenco, e dos 5 mil eleitores do Oscar, 2.500, ou seja, mais da metade, são atores. Então se os atores escolheram o Trapassa como melhor filme, dá uma forte indicação que talvez o Trapassa repita isso no Oscar. Porém, se a gente analisar a história do Oscar, as outras categorias que mais se igualam ao prêmio principal de melhor filme é as categorias de direção e de montagem. Geralmente o filme que ganha montagem ou ganha direção acaba ganhando melhor filme também. E nessas duas categorias, ninguém vai tirar o Oscar de gravidade. O que? O Sunrise. Bem, a companhia Caixa do Elefante e Tiaxponex lançou na web uma série de documentários sobre o seu processo de criação e para falar dessa websérie, eu converso agora com Mário De Balente e Viviana Chames, eles que são integrantes do grupo, e também com o cineasta Juan Sapata, que dirige a série Oi, tudo bem, Mário? Tudo bem, Viviana? Oi, tudo bem. Mário, como é que nasceu essa história de uma websérie? Bem, na verdade, a Caixa do Elefante recebeu o patrocínio da Petrobras e a gente tem uma série de ações que a gente está realizando, que vão se estender durante três anos. E uma delas é registrar em 36 episódios o nosso processo de criação dos espetáculos, de treinamento, de ensaio, também o trabalho feito no sítio, onde tem o trabalho de imersão. E isso está sendo registrado. E aí o Zapata Filmes, o Juan, entrou nesse processo. Dois episódios já foram ao ar, né? Amanhã estreia mais um. Amanhã estreia mais um, que virou quase um semidocumentário. O episódio mais cumprido que vamos ter, que são sete minutos. Estamos com uma expectativa muito grande, porque esse episódio é o meu critério melhor até agora. A gente chorou todos assistindo o episódio, porque ele narra, mostra o momento do curso que aconteceu o mês passado no sítio, no Vale do Arboredo. E foi muito emocional. Eu acho que este grupo, este processo e o curso estão mudando vidas. Isso fica muito tangível dentro do episódio. Então, é lindo ver todo o processo, resumir um processo de curso, mas também como isso afeta outras pessoas em um processo acadêmico. Nós estamos vendo imagens do segundo episódio. A cada mês, sempre no dia 25, né? Vai estrear um dos episódios. E como é que está sendo, então, todo esse projeto, né? Para construir esses roteiros? O que vai ser feito a cada tema? Olha, a gente já tem um planejamento para vários meses de quais são as ações pontuais que a gente vai registrar e vai acompanhar. Lembrando que a gente está fazendo, além da websérie, um filme, um longa ao respeito do processo criativo da companhia da Caixa do Elefante. Então, a gente está sendo instigado por esses momentos puntuales de realmente acompanhar, de realmente ver, conhecer esses bastidores. E é meu critério muito também de descobrir esse processo criativo deles, porque o processo de trabalho deles é muito particular, é muito específico, está muito ligado à qualidade humana deles, à qualidade profissional, e isso faz diferença nos outros grupos que eu vejo no Brasil. E no meu critério, com o olhar que devo ter, desde o ponto de vista cinematográfico e audiovisual, para mim está o potencial nessa parte. E aí é que a gente tem que articular quais são as ações e qual é o momento adequado para a gente estar registrando. Mário, o grupo viaja por todo o mundo, né? Levando o trabalho da Caixa do Elefante em temporadas pelo Brasil e por outros países do mundo em festivais de teatro. E vocês perceberam essa necessidade de dividir, né? Acredito, o processo de criação. Eu acho que, assim, desde o início, o nosso trabalho sempre foi registrado. O teatro de bonecos, no status do teatro, ele está, assim, naquele status, assim, abaixo do abaixo do abaixo, né? E quando a gente começou a trabalhar, eu sempre procurei dar um respeito para o nosso trabalho e como a gente se colocava nas temporadas. A gente sempre registrou todo o processo. Agora, levantando todo esse material em função da Petrobras, a gente tem muito material fotográfico e a nossa história se mistura com a história do teatro gaúcho nos últimos 23 anos, porque a gente construiu muitos bonecos, a gente construiu muitos adereços, cenários. Então, de certa maneira, a gente contribuiu esteticamente para várias montagens. Além da televisão, você participou do histórico programa na TV Guaíba, na Filulim, aqui na TV, os bonecos, né? O que você fez para o Pandorga, construiu para o Pandorga. Então, a gente está muito inserido nessa linguagem do teatro de animação nas várias possibilidades, né? Então, esse processo de poder registrar e colocar para o público agora em forma de documentário, ele foi proposto no projeto da Petrobras. Viviana, próximo dos projetos da companhia. Bom, um dos espetáculos que a gente vai estrear em março é o Ensaio sobre o Tempo, onde a gente trabalha bastante a questão do homem, a percepção do homem em relação ao tempo. A gente mistura passado e presente. É um solo da Carolina Garcia, mas toda a equipe está envolvida e a gente passou por um processo de residência artística com toda a equipe, com o Elcio Rossini na cenografia, o Carlos Badia com a trilha sonora, o ilusionista, o Eric Chartiot, em Morro Reuter, na nossa sede, inclusive o Mário fazendo os adereços e os bonecos junto com o Marcos Nikolaevski. Então, a equipe inteira se aprofundou no processo que a gente estreia agora em 8 de março, em Morro Reuter. E no final do mês, a gente vem para Porto Alegre. Legal. E no Teatro São Pedro, comemorando esses 30 anos da reabertura do Teatro São Pedro, vocês voltam em temporada com um outro espetáculo, né, Mário? E aí já é um outro trabalho, que é o Cuco, a linguagem dos bebês no teatro, um espetáculo para crianças de 0 a 3 anos. E é muito legal a gente levar esse trabalho para o Teatro São Pedro, que é o Teatro São Pedro completando 30 anos da reabertura. A gente vai colocar o Cuco dentro do palco do Teatro São Pedro e depois, os outros finais de semana, vão para a sala de exposição. É um espetáculo bem delicado, é uma outra pesquisa da companhia, que é o Teatro para Bebês. Legal. Mais informações, então, sobre a websérie no site caixadoelefante.com.br E está tudo no YouTube, né, Juan? Está tudo no canal YouTube da Caixa do Elefante. Se surpreendem na manhã com o episódio. E os próximos episódios são ensaios sobre o tempo e o Cuco também vai estar dentro dos episódios que a gente vai contar nos próximos meses. Legal. Obrigado, Juan, Mário, Viviana. Muito obrigada. Bem, um dos nomes da música folk, Juan Baez, se apresenta dia 19 de março, aqui em Porto Alegre. Ela comemora 50 anos de carreira e o show vai acontecer no Auditório Araújo Viana. Conhecida por suas músicas de protesto, a cantora norte-americana foi proibida pelo governo militar de realizar shows aqui no Brasil em 1981. E é com ela que nós encerramos o programa de hoje. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição. Tchau e até a próxima edição.